Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sim, eu quero falar sobre novela e eu quero falar sobre Pantanal. Bora pro vídeo. Que sejam todos muito bem-vindos por aqui. Se você for novo por aqui, por favor, se inscreva aí neste canal, deixe seu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Rebados 30 a gente se vira e eu tô falando sobre diversos assuntos e hoje eu quero falar de novela e eu quero falar de Pantanal. Eu quero saber, me diz nos comentários, se você assistiu a primeira versão, se é a primeira vez que você tá assistindo ou se você não está assistindo, por quê? E se você tá comparando a primeira versão com a segunda versão? Bom, eu, a primeira versão, a primeira mesmo que passou, eu era muito criança, então não lembro. Mas há uns 10 anos atrás o SBT reprisou, ela comprou, o SBT comprou o direito de passar essa novela da Manchete, né? A Manchete fechou e aí tinha uns produtos lá da Manchete que alguns canais compraram. Passou no SBT, eu assisti pelo SBT. Bom, desde a primeira versão ali do SBT, eu achava essa novela muito parada, apesar de ter assistido no início e ao fim, ela era muito parada, porque tinha muita, toda hora era o tuiuiu e era não sei o quê, não sei o quê. E a primeira fase, da primeira versão, eu achei ela muito parada. Na segunda versão também achei bem parada também, né? Eu acho que a novela começa mesmo agora, que chegou na segunda fase. A primeira fase é mais para apresentar os personagens, as histórias de cada personagem, né? É muita história triste. E assim, meu ponto de vista em muitas coisas mudaram muito de 10 anos para cá e eu vou estar explicando. Bom, primeiro, a novela estava indo muito bem. Eu acreditei, assim, desde a primeira temporada, desde a primeira fase. Falei, nossa, a novela está indo muito bem, os atores estão indo muito bem. O problema é da gente comparar um ator com o outro, né? Mas foram gravadas em épocas diferentes também, né? E são pessoas diferentes, porém, estava tudo indo muito bem. Até chegarmos na segunda fase e temos lá o papel higiênico molhado, que é o Murilo Benício. Gente, péssimo ator. Se você gosta do Murilo Benício, eu sinto muito, mas assim, ele não tem, assim, nunca foi um bom ator. Ele está, assim, com a mesma cara e ele vai fazer papel de um personagem ruim, um coronel ruim. E não me convence, ele não me dá medo. Lembra que a primeira versão, o primeiro coronel lá, ele era ruim, ele era muito ruim. A gente sentia até a raiva dele. Já esse, a gente sentia pena. Enfim, não gostei do Murilo Benício na novela e eu fiquei pensando em vários atores que poderiam estar nesse papel. O primeiro que me veio na mente foi Malvino Salvador. Ele é lindo, mas ele faria muito bem um papel de vilão. Mas, assim, o que seria bom, bom mesmo, também é o Tony Ramos. Tony Ramos ficaria perfeito naquele personagem. Mas, aquele chinelo velho do Murilo Benício, gente, me decepcionou. A Guta da primeira versão tinha o cabelo bem, bem curtinho. E essa Guta dessa versão tem o cabelo chanelzinho. Ela é muito bonita, eu não conheço ela como atriz, mas eu acho que ela está indo muito bem. A Juma também, da nova versão, também está indo muito bem. A Juliana Paz também está indo bem. Apesar de eu não gostar de Juliana Paz, né, mas ela também brilhou, né, nas cenas mais dramáticas. Principalmente na cena em que ela é assassinada. Então, enfim, a novela tem muitos erros e muitos acertos também. A Jira Paz, gente, está ótima com o Filó. A Filó da primeira fase, eu acho ela bem parecida com a Filó da segunda fase. Marcos Palmeira, gente, parece que o Marcos Palmeira foi feito para esse personagem. Marcos Palmeira está perfeito nessa novela. Parece até que a novela foi feita para ele. Assim, é a cara dele o personagem. O personagem em si é a cara dele. Agora, o Juventino, o Filho, gente, que cara de drogado. É, eu não gostei dele e não gostei mesmo. Não vou com a cara dele e aí eu vou ter que assistir a novela inteira vendo um cara que eu não vou com a cara dele. Eu não sei, tem alguma coisa ali que eu não gosto. Eles tentaram modernizar algumas coisas. Esse negócio acaba mandando para terapia. A gente acabou de ver a outra novela que acabou, né, Um Lugar ao Sol. Então, muita gente não gostou dessa novela. Eu assisti essa novela, porém o final cagou na farofa, estragou. O final foi horrível. Bom, a novela já não ia bem, a novela inteira, né. O final não poderia ser, poderia ser melhor que aquilo. Então, a novela anterior eu falava muito de fazer terapia e tal, não sei o que. Eu sou super a favor de terapia, eu faço terapia, enfim. Mas eu acho que forçou um pouco esse negócio de fazer terapia no juventino e levar justamente para quem? Para o amante da mãe dele ser, enfim, ali eu acho que deu uma forçazinha de barra. Eu acho que não precisava. Bom, mas ele já foi para a fazenda, fica todo mundo achando que ele não é de nada. E aí, o meu ponto de vista hoje que mudou primeiro, né, é que o pai, ele tem muito dinheiro, né. Então, tá, a mãe dele largou ele, foi embora para a cidade grande e tal. Por que ele não ia visitar o filho de tempos em tempos? Ele podia ir, né, que fosse uma vez a cada seis meses ou uma vez por mês. Ele podia ir visitar o filho, né. Eu sou totalmente conto de tomar o filho da mãe, né. Mas ele poderia ter feito parte da educação do filho, ter falado assim, vamos entrar no acordo, nas férias eu vou levar ele lá para ele ficar comigo, andar de cavalo e pedirei pororói. E aí ele cresceu assim, que não sabe nem montar um cavalo. Mas como ele vai montar um cavalo? Nunca montou, né. Faz lembrar muito, faz lembrar muito Madagascar, né. Quando o leão volta e aí ele não sabe fazer nada, não sabe viver como leão. E o pai fica achando que ele vai derrotar o maior leãozão lá para poder fazer parte da manada. Então, não. Não, não, não cola, não funciona. O que mais que eu achei dessa novela? O começo muito parado, muito cansativo, mas até eu já esperava por isso mesmo, porque o começo dessa novela é bem parado mesmo. E eu acho que a gente estava carente de uma novela assim, né. Desde que começou a pandemia, né. Antes de começar a pandemia, teve aquela novela lá da Maria lá dos bolos, que era muito divertida. Aí entrou a pandemia e veio aquela novela que acabou sendo cortada ao meio e ficou meio sem pena em cabeça, que é da Diana Stavis, que a Diana Stavis ficou com o menininho e ficava a Regina Cazé. Onde é que está? Como é que é o nome do menino? Ficava procurando, enfim. E aí voltou as novelas, veio essa novela aí também, meia boca, que também não. Então, assim, a gente está muito carente de novela, quem é noveleiro, né. Não tinha mais uma novela assim, para a gente ficar torcendo pelo personagem ou com raiva de algum personagem. Então, a gente estava meio carente disso. E tem muita gente que fala assim, não assiste a novela. Se você assistir séries, séries também são como novela. Então, não fica criticando quem é noveleiro. Eu sempre gostei de novela. Mas eu, assim, eu estou apostando que essa novela vai ser legal. Eu estou apostando que a novela vai ser boa. Só não vai me descer mesmo o papel higiênico molhado naquele personagem. Simplesmente nada a ver. O jagunço dele dá mais medo do que ele. Então, não. Lobo peidou na farofa. Colocando o menino bem nisso. Ele não sabe nem se quer fazer um sotaque caipira. O sotaque caipira que ele faz é muito forçado. Não é natural. O Marcos Palmeira parece que já nasceu com aquele sotaque. A Dira Paz também faz um sotaque muito bom. Mas ele... Ah, gente. Ele é muito forçado. Eu queria entender o que a Globo tem com ele. Nenhuma novela que ele fez. Ah, não. Por que ele está no clone, né? No clone... Eu sei que aí se a Globo coloca ele numa novela e está passando uma reprisa... A Globo não precisa pagar os direitos de imagem... Já que ele já está na novela. Uma coisa assim que tem lá dentro da Globo. Mas mesmo assim, gente. Mesmo assim, né? Tem o Albieri... O Albieri está vivo? Eu não sei se o Albieri está vivo. Tem tanto ator que morreu na pandemia. Até lembrei de um ator que poderia fazer muito bem esse personagem. Que também, infelizmente, morreu na pandemia. Bom, enfim... Eu vou ficar de olho nessa novela. Eu quero saber se vocês querem mais o assunto dessa novela ou não. Eu encerro para quem não fala mais de Vantanal. Eu vou continuar assistindo Vantanal. Me diz se você assistiu a primeira versão. Se você está assistindo a segunda. Se você está gostando. Se você acha que não. Não tem nada a ver. A Globo estragou a novela. Ou então não. Está muito legal. A Globo salvou a novela. Enfim. Diz aí nos comentários para mim, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.